Sabe, rapaziada? É muito estranho, né? Que eu apareça aqui do nada com um vlog no meio dos vídeos nada a ver. O cara há três anos em postar um vlog, do nada ele resolve voltar e como se estivesse tudo normal. Mas enfim, gente, estou de volta, acabei de acordar, resolvi começar esse vlog aqui pra explicar uma coisinha pra vocês entenderem durante o vídeo, senão vocês vão ficar meio perdidos. Pra quem não sabe, antes de tudo isso acontecer, que tá acontecendo aí no mundo, que não pode falar aqui no YouTube, mas vocês sabem o que é. Eu e o John, a gente tava junto, tem até vídeo aqui no canal que a gente gravou junto lá de GTA e React de Rima. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque ele pegou um apartamento aqui em São Paulo agora e eu tô indo pra lá passar essa quarentena com ele. Porque afinal a gente já tava junto antes, então não vai mudar nada, a gente tá junto agora, entendeu? É tipo o mesmo povo que eu tava antes, eu tô agora. Tipo, eu vi minha mãe, então não tem problema ver minha mãe de novo, porque eu só vi ela, entendeu? E espero que ela só tenha me visto também. Confio em você, mãe. Isso aqui eu tô fingindo que eu tô olhando pra minha mãe, mas nem a minha mãe, é só um prédio aleatório que tem na frente de casa lá. Então eu vou me arrumar aqui, vou tomar um banho, vou comer alguma parada, tô indo lá pra casa do John. Como vocês sabem, eu não sei gravar vlog direito, mas se vocês gostarem daquele papo de sempre, deixa o like aí e comenta, porque se vocês gostarem eu posso fazer mais. Eu sempre gostei de gravar vlog, mentira, nunca gravei? Já gravei alguns. Mas eu pretendo voltar, tá bom? Então assiste aí e depois você comentar. Ah, Vilhena, achei uma bosta, nunca mais vou assistir o seu canal, tô se inscrevendo. E aí se você não comentar isso, eu continuo, tá bom? Beijo, gente. Vou tomar um banho aqui e bora. E agora o que eu faço no vlog? Eu mostro eu tomando banho? Será que vocês querem ver o meu pênis? Mentira, ninguém quer ver o meu pênis, ele é muito pequeno, não dá pra ver. Já tô de volta, cheguei aqui no apartamento dele, quer dizer, não tô no apartamento, tô no hall, que você pede o elevador, enfim, vou pedir o elevador ali. Porém, eu quero fazer um negócio antes, eu quero conectar meu celular na caixa de som que eu trouxe aqui, o negócio aqui atrás, se liga. Oi, molecada, suave? De boa? Calma aí, gente, eu tava esperando ser interrompido, mas é o seguinte, ó. Conectei a caixinha aqui que eu deixei ali na mochila, conectei o celular nela, e agora eu vou fazer um funkão. Pico, pai. Hi, 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 hi. Pico, pai, filhão. Esquece, estourado. Vambora. Vambora, 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 vambora. Vai, Luan. Ei, chegou o bailão. Gostei, gostei, vou usar isso. Pra quem não sabe o nome do John é Luan. E aí eu coloquei vai, Luan, pro John e, né? Não sei pra onde eu que tô vindo. Vou colocar a música pra ir escutar, é que eu cheguei. Peraí, peraí. Meu Deus, quem será? Quem será? Olha a caixinha. Esquece, papai. Cheguei, meu cara. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cadê sua máscara? Cadê álcool em gel? Pelo amor de Deus, tem que chegar agora. Eu coloquei só pra andar de urbi. Aqui, ó, máscara aqui, ó. Pode colocar aqui. Põe na máscara pra eu passar. Aí, ó. Olha lá, pô. Olha, cagou toda a máscara, galera. Nossa, a máscara agora ficou até a boleta. É pra limpar tudo, direitinho. E aí, bebê, bom? Nem acho que tá de bom. Eu vou gostar de você mesmo. Eu vim passar quarentena aqui, você viu que eu tenho essa mochinha, mas só tenho essa caixa de sol, só. Eu vou usar suas roupas, porque eu não queria trazer roupa de casa. Beleza. Eu tava com pressa pra sair de casa, entendeu? Aí vai ser assim, agora. Aí eu vou mostrar seu apartamento também, que você já mostrou, mas eu vou render conteúdo pra galera ver. Ah, isso é bom, né? Apartamento de um vlog. Bom que rende conteúdo pros dois logo. Três milhão ele pagou, comprou a vista, com dinheiro da Bang, que ele paga ele. Com dinheiro das trentas do YouTube. Quem mais tá aqui? Tem mais gente aqui pra filmar? Dê a Senik aí, ó. Fala Senik. Gostou da minha malhetinha? Ô, vim de loja. Moleque, eu fiz um funkão. Eu fiz um funkão no elevador, tremeu o elevador inteiro, juro por Deus. Não sei, não tinha ninguém no elevador. Não tinha ninguém, só tinha eu, eu curti. Acho que só tinha eu pra variar, então se eu gostei ficou bom. Eu vou só colocar minha mochila aqui, então. Ô, onde é que vai ser meu quarto aqui? Tô com fome, cheguei com fome, comida, já pediu comida pra gente. Comida o quê, mano? Tem esfirra que sobrou. Esfiro de onde? Não é que nem outro dia que você veio aqui. Ah, nossa, mas aí eu gosto de comida fresca, só de fresca. Eu sabia que no apartamento não tem comida em casa, pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Deixa eu ver o que que tem. Tem nada. Tem esfirra? Eu gosto, eu gosto de esfirra. Vai comer gelada, então, vai? Come ela toda, eu gravo pra você. Come ela toda, hein, mano. Não gostei, não. Não tá gostoso. Essa é barata. O quê? É barata. Barata? Não é boa. Nossa senhora. Pode botar de volta aqui que depois eu como. Vai comer assim. Mostra se não, mas eu vou comer mais um gelado, não. Quem quiser comer esfirra na casa do John, não vem. Nem vem pra casa dele pra comer esse carro, é uma bosta. Você que pediu esfirra? Rui pra caralho, esfirra. Ah, é culpa minha? Não tem nem copo, o Biago, o Biago dá pra ver. Vilhena, não tem copo, não? Quer dizer, chegou os copos tudo lá em Macaé. Mas tem quatro copinhos aqui de vida que você pode usar. O cara comprou um apartamento de três milhão e comprou três copos. Ele gastou todo o dinheiro em apartamento. Tem que pensar aqui, ó. Eu torrei tudo nas baladas de São Paulo. Torrou, né? Tô falido, aí eu voltei a postar vídeo, né, mano? Ah, você que me incentiva. Eu não incentivo nada, não. Eu sou uma pessoa prendada. Você que me leva pra essas coisas. Tomprei pra namorar. Esse caminho foi o Vilhena que me levou. E aí, agora eu saí, entendeu? Sou um menino de respeito. Quem saiu e quem tirou você foi o Cynique ali, ó. Porque eu tô sabendo que ele te controla ainda. Na moral mesmo, Cynique, a galera vai te amar. Porque o Cynique, eu falo pra eles, tipo, a minha meta. E falo, Cynique, se eu sair por fora, você já puxa a cor... Não, não assim. Cynique, se eu sair por fora, você já vem por dentro, já vai colocando. E já vem colocando porque eu gosto assim. Entendi, porque você tem o Cynique agora. Não, ele puxa a cor, ele puxa a cor. E eu fico na linha, certinho. Não puxa assim. É isso, entendi. Mas então, eu falei no seu que o meu quarto... É esse aqui, ó. Não é, esse aqui não tem nada dentro. Cheio de câmera, várias coisas, drone, tem negócio... Por que o Cynique trouxe? O que é isso? É um pedental? Não, é teste de gravidez. Cynique, você tá grávido? Cynique, você vai ser papai e não contou pra ninguém? Notícia nova do Cynique, hein? Vai ser papai. É um termômetro. Quer que eu teste aí, peraí? Ih, você enfiou no cu isso aí? Vai ficar com prega sua na minha. Vou pro quarto do John aqui, ó. Ô, suavão aqui, hein? Gostei, John. Bonitinho, gostei. Minha futura namorada vai gostar de dormir aqui? Quem que é sua futura namorada? Você já tem plano já? Não tem. Nossa, mas aí você é que fodeu a câmera inteira. Só grava de câmera lá. Não tem gravado aqui. Nossa, tá style, hein? Bonitinho. Minha futura namorada, você acha que ela vai gostar de dormir aqui comigo? Grudadinho? Mas tem pretendente já? Não. Tem, que eu sei. Não tem. Tem? Isso aí não tem, não. Você que tá namorando. Eu tô namorando, não. Você que tá namorando não avisa pra galera que você tá namorando. Tá vendo que tá aparecendo lá no mundo. Parece risada, tá lá. Não, tô namorando não, filho. Aqui, ó. Vou ter que filmar assim, ó. Senão vai estourar a câmera. Aqui vai ser onde eu vou tomar banho, então. Eu tomo na esquerda, você na direita. Juntinho, é. Ah, que bonitinho. Coisa de amigo, né? Coisa de amigo. Coisa de brother. Aí, ó. Brother. Coisa de brother. Brother. Mano, você que não... Pode fazer um toque assim. Dá pra fazer com a toalha? Sem toalha, pelada. E sem estoura no grande. Não, mas tipo coisa de brother, tá ligado? Comendo junto. Coisa de brother. Aí vem aqui escovando os direitos. Mano, tem um vídeo assim, sabia? Dá pra fazer mesmo, o hand. É isso aqui, fica aqui. O cara é muito malo, né? Quer mostrar, saca a toalha, tem o... Isso aí é pra... Alguém tirar foto aqui no banheiro, a gente vai saber, né? Ah, entendi. O cara é aqui. Mas foi minha mãe. Não, acho que não era aqui não, John. Acho que era aqui. Puta que parou. Era aí mesmo. Não, mas é real. Eu não sabia. Eu acho que era aqui, na verdade. Ixi, sei lá. Só quer mostrar a sua toalha. Quer que a toalha com o JV se foda. É John e Vilhena. Coisa de brother. Coisa de brother, irmão. Esquece. Carajo. Fui colocar pra fazer, não dá não, mané. Nossa senhora, parece que eu tinha injetado álcool em mim mesmo. O foda que eu coloco, pareceu no Dumbo com esse negócio, que ele puxa minhas orelhas pra frente. Ficou horrível. Coloca aqui pra você ver, coloca aqui pra você ver. Aí, olha como passa a corona, gente. Olha aí. Nossa. Foi o alcoógel que você passou pra mim. Tomou um cheirão de água. Vou patentear esse negócio. Vou colocar sabor. Máscara com sabor, vodka com... Ah, essa aqui é sua? É John. Tudo tem John V, né? John e Vilhena. Coisa de brother aí, gente. Tem um campo de golfe aqui? Não. Não tem buraco. Tem sim. Pra que que vão colocar isso aqui? Não é decoração, mano. Puta ideia é merda. O arquiteto que fez isso aqui é uma merda se não for um campo de golfe. As plaquinhas ali, ó. Deve estar escrito golfe. Irmão, lógico que isso é um campo de golfe. Tá na cara aqui só. Não é. Tenho certeza que isso aqui é um campo de golfe. Não é possível. Olha aí. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Espaço destinado à prática de golfe. Proibido de brincar na areia. Não, não. Não tem, não. Olha lá, ó. Põe a mão aí dentro pra ver o que acontece. Põe a mão, põe a mão. Põe a mão aí dentro. Põe a mão. Enfie a mão. Caralho, a criança jogou a chupeta ali dentro. Olha, eu vou pegar a chupeta da criança, hein? Você não fez isso. Coisa de brother, né, irmão? Coisa de brother. Vai, coisa de brother. Chupa a chupeta aí. Ô, Sany, quer ser uma chupeta? Tu volta na boca e tu não sabe bem que tá chupando essa chupeta. Não, mas chupeta chupou na boca. Não, isso aí dele chupar é normal. Isso aí dele chupar é normal. Isso aí dele chupar é normal. Deixa a chupeta aí. Mentira, vai levar pra casa. O cara tá filmando ali pra erguer o drone. Eu tô aqui meio longe porque eu tenho medo dessas porras. Você bate em mim e machuca, né? Vou ficar longinho. O que você tá fazendo? Eita, porra, tá cantando musiquinha. Coisa que canta musiquinha do mal não... Pira de caribe, né? Vai daí, clipe. Pera aí, pera aí, ô. Vamos aí, vamos embora. Eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá. Vai, Sany, pode ir. Vou voar. Eu tô aqui. Puta merda, olha a cagada. Puta merda. Tô vendo aqui de longe, hein? Se ele for pra trás e bater na sua cara, John. O bagulho aí se pega no dedo, arranca o dedo, arranca a mão, arranca tudo junto, filho, esquece. Bora, Sany, que tá preparado. O da hora que ele tá com óculos, que, mano, ele não vê nada que tá na frente dele. Então é tipo assim, ó. Se ele for pra cá, Sany, cara. Eu não tô conseguindo filmar o drone, mano. Cadê o drone? Não tá pra ver. Vocês tão vendo o drone? Olha lá, olha lá. Dá um beijinho aqui, então, Sany. Eu vou sair de perto dessa porra. Vou entrar lá dentro do negócio aqui. Eu vou ficar aqui dentro da jaula aqui, ó. Porque aqui é mais difícil que o drone pegar, né? Fica escondidinho aqui. Cadê? Onde ele parou? Ah, você é pica, cara. A gente quase se pegou enquanto você pilotava e nem viu. Alô, Taís. Ele nem viu que tava... Coisa de brother, irmão. Agora você pode chupar minha chupeta. Aqui a chupeta. Nem ferrando. Sem nem esquecer o óculos dele aqui, eu vou enterrar aqui, ó. Ele não vai achar nem foder. Você vê? Ele vai ficar puta. Camuflado. Aí, ó. Pronto, enterrei. Não vai achar nem foder. O cara é um filha da puta, né? Vem pagar os outros pra ficar estragando tudo. Essa água é potável? O quê? A água é potável? Vai lá, pula lá. Não, não vou pular não, vou beber só. Vai lá, beber. Só pra ver se é boa mesmo. Eu vou ser expulso desse condomínio com meus amigos aqui. Segura aqui, ô, Ciney. Vai, Guilherme. Vai, tô gravando aqui. Vai. Tô gravando aqui. Só pra beber a agunha. Vai lá. Vê se é boa. Coronavirus! Melhor que a água do seu filtro. É uma nascente ali. É sim, nascente. Tem nascente, é natural. Gostoso, gostoso. Melhor que a chupeta que eu chupei. Inclusive, cachupeta... Não, obrigado, obrigado. Meu óculos... Tá procurando o óculos dele agora. Esquilo, véi. Esquilo é foda. Pô, esse esquilo é foda, véi. Esse esquilo é foda, véi. Ai, perdeu o óculos pro esquilo, mano. Agora, onde é que achar? Tem uma pipa ali. Tem uma pipa. Tem uma pipa aqui. Tem uma pipa lá, viu? O bom esquilo que deixou lá. O que foi? O esquilo que deixou lá, véi. Irmão, aqui não tem nem esquilo. Você viu algum esquilo aqui? Tem. Eu moro lá em Alô, tem esquilo? Ai, meu irmão, não tem esquilo. Alô, isso aqui é São Paulo. Eles pegaram um voo fretado só de esquilo. Mas aqui não é o Central Park? Qual que é o homem que eu não entendi? Eu não peguei a piada. Condomínio Central Park, New York, esquilo. É, agora que eu rio, né? Eu enterrei seu óculos, não foi esquilo, né? Caramba. E onde tá agora? Não enxergo nada, pô. Juro por Deus, você não enxerga nada? Não. Quantas galácias você tem? Tenho três pra longe. Você não enxerga nada mesmo. Tá ali, ó. Terradinho ali. Sério, véi? Aí, ó, cara. Aqui, ó. Não é possível, você não tá aqui não, mano. Ah, agora eu cheguei. Esquilo. Realmente você cogitou de ter sido esquilo? Claro, né? Fazendo take com o vídeo, eu não sei fazer essas paradas não. Mas se liga, eu vou atrapalhar eles, quer ver? Pensa em só. Jô, vai andando reto, não olha pra trás. Só anda, caminhando, normal. Porra. Eu vou colocar na propaganda do velho que você é assim. Passando o monstro da bunda. Que foi? Ah, velho, não. Vem só pra bagunçar, porra. Caramba. A gente já tá aqui na dificuldade da quarentena, gente. Tá f***. Difícil pra gravar e o cara vem bagunçado. O cara não conseguiu levar na sério com esse óculos dele. Que antena. Eu vou subir, gente. Vou deixar eles aí que eu não tenho maturidade. Tem ele que tá pistola. Ah, o motor tá... Esse drone tá... Aqui é a imagem do dronezinho, olha lá. Nossa. Tem piscina ali, ó. Sai ali, hein? Caralho. Ficou um monstro, hein, o bagulho. Bom, quem quiser ver esse negócio... Ninguém no Brasil tem esse no canal, viu? Quem foi? Ninguém tem um desse. Tem que ter o piloto... Aqui é o piloto. E o drone. E o drone, hein, ó. E o drone, hein, ó. Ai, nossa. Quem quiser ver a ediçãozinha vai estar lá no canal do John, porque o meu canal não tem essas edições, não. Não vou ter nem... Mas tá aí, ó. Vai passar a noite inteira vendo esses takers, aqui ele pode melhorar. O cara tá correndo só a mil aqui, ó. Falou que ele tem mó adrenalina dirigindo o bagulho e ele nem tava em cima. Imagina se fosse você em som do drone. Aí é loucura. Bom, gente, é isso. Eu vim passar minha quarentena aqui na casa do John, porque pra gente gravar junto, vocês pediram, hein, pai? Então a gente vai gravar bastante conteúdo junto. Obviamente, eu também tenho um apartamento aqui em São Paulo, então eu vou voltar pro meu apartamento, tá? Eu falei zoando só, tipo... Mas a gente vai ficar mais junto do que separado. E se vocês gostaram e tiveram alguma ideia do que a gente fazer, comenta aqui embaixo, dá o like se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Faz tempo que eu não trago esses vídeos de vlog aqui no canal. Eu sei que vocês curtem ou curtiam, sei lá. Então comenta aí. É isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau! Dá tchau aí, John, pra galera. John, deixa o like no canal e é nóis, tchau! Nóis, dog. Quem quiser, é o teu canal do John aí também. Beijos.